Sim, 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 sim pra lá, sim pra que a gente pode cantar. Sim, sim, sim pra lá, sim pra que a gente pode cantar. Nunca o mundo foi, não, vai lá, diz, não tem demente ou para os céus. Uh, sim, sim pra lá, sim pra que a gente pode cantar. Seis, sim, sim pra lá, sim pra que a gente pode cantar. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. Amém.